Música Nesta quinta-feira os parlamentares analisaram a proposta do deputado Atila Nunes que complementa a lei que criou regras para o agendamento de entrega de bens e realização de serviços no estado do Rio O texto obriga os fornecedores a marcar data e hora para entrega de produtos ou realização de serviços mesmo que tenham sido contratados por telefone, internet ou outros meios eletrônicos A proposta exclui da obrigação as empresas que não têm serviço próprio de entrega e que utilizam terceirizadas para esse serviço Nesses casos elas devem oferecer ao consumidor a opção de retirada do produto ou a contratação de frete exclusivo para entrega O projeto também estabelece multa para as empresas que descumprirem as regras A matéria aprovada segue agora para análise do governador E pode ser criado no Rio o programa Quintais Verdes que tem como objetivo a utilização de quintais residenciais para atividades de agricultura urbana O programa é direcionado às famílias inscritas no Cade Único que tenham um espaço para plantio nas residências De acordo com o texto da deputada Lucinha e do deputado Luiz Paulo O governo deve oferecer assistência técnica às famílias, além de mudas e sementes para a instalação inicial dos quintais O projeto foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei Quando você manuseia a terra, você lida com a terra, você planta e você colhe Você alivia a ansiedade, o estresse e te recontacta com a natureza Você se afasta um pouco dos alimentos ultraprocessados, que só fazem mal à saúde Inclui na sua alimentação, por via de consequência, função da sua horta comunitária, do seu quintal verde A hortaliça, o legume, a fruta E procura também que o próprio Estado como um todo, que estou dizendo Estado e municípios Seja um incentivador, porque melhora a qualidade da alimentação E suplementa também, do seu ponto de vista pecuniário, essa alimentação Então, se cada um daqueles que tem um espaço de terra Plantasse uma horta comunitária ou transformasse aquilo pelo menos num quintal verde Poderia ter uma alimentação um pouco mais saudável O governo pode ser autorizado a criar a Escola de Música Popular Carioca no Estado do Rio De acordo com a proposta do deputado Rodrigo Amorim O projeto deve ser desenvolvido pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa E tem como meta a formação e profissionalização de estudantes da rede pública E moradores de comunidades e áreas carentes do Estado A escola deve oferecer cursos, palestras, oficinas práticas e teóricas na área cultural, artística e musical O texto recebeu seis emendas e retorna às comissões E a deputada Célia Jordão pede ao governo a implantação do programa Cartão Material Escolar Na rede pública de ensino do Rio A ideia da parlamentar é garantir a compra do material escolar para os alunos das escolas estaduais A proposta foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação A espécie do Rio A espécie do Rio